Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 Sinopro do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Mas não é só a Águia Automecânica 4x4, agora é Águia Clássicos! É isso aí! Olha o que temos aqui, Ford Kogar. Não, eu não vou falar mais nada não, vamos lá olhar o carro. Olha que espetáculo! Olha esta nave! Olha esses pneus aqui, essas rodas. Olha o detalhe desse para-choque com essas lanternas. Ford Kogar. Sensacional! Sensacional! Olha aí! Vamos, Fred! Está com certeza? Sim! Calma, cocada! Vamos olhar embaixo. O pessoal está com pressa, mas vamos olhar embaixo aqui. Vamos olhar embaixo, vamos olhar embaixo. Vamos mostrar, pessoal. Gente, eu estou... Impressionante! Não, pessoal que gosta de ver assim. Olha aí! Olha aqui, moçada! Que nave! Que nave! Escuta essa melodia do V8 aqui, ó. Só escuta essa melodia aqui, ó. Olha lá! Daqui a pouco a gente escuta lá no motor. Claro! Motor V8 aqui, nós temos que escutar essa melodia. Vamos escutar, o bichão urrando. Imagina o urro que esse difusor faz. Moçada, Kogar é 71 o ano dele, né? É 71. É a Bicola. 71. Espetacularmente original. Olha só. Cleitonos aqui para ir dar uma olhada para ele. Ver alguns detalhes. Ele vai viajar com o carro. Vai viajar. Olha o style. Vai viajar com esse carro. 8 mil quilômetros. Sensacional, né? Sensacional! Olha essa roda. Pneu. Pneu Hangang. Hangang. Espetáculo. Espetáculo. Impressionante, moçada. Se vocês soubessem a beleza desse carro. Olha o detalhe desse retrovisor. Eu acredito que isso foi restaurado. E quem restaurou, duas palavras para quem restaurou. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha esta frente. Nossa. Escutaram o barulho? Da fera. Perceberam que o barulho mudou? Olha que frente detalhada. Essa grelha aqui. Olha isso aqui. Encaixado. Tudo alinhadinho. Tudo bonito. Tudo lindo. Mercury. Mercury Kougar. Olha esse detalhe do para-brisa. Sensacional, moçada do carro. Sensacional. Lindo, moçada. Lindo. Coupé. Mosca o carro. Toma muito tempo. Eu não via um. Olha aqui esse detalhe. No cinto de segurança. Olha aí. E olha só que interessante. Tem uma data ali, ó. 25 de 11 de 1971. 25 de 11 de 1971. Ford Corporation, como vocês viram ali. É Mercury, mas é Ford. Olha esse ombro aqui no teto aqui. Na parte traseira. Ele desliza pela carroceria. Sensacional, moçada. Sensacional. Olha o interior. Todo o vinho. O que é isso, né, gente? Olha os cromados. Olha os cromados. Acelera ali, Vani. Vamos escutar o barulho aqui do bichão? Vamos escutar esse urro? Esse aqui vai ser um urro. Selvagem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa Senhora. É mais que a melodia, né? É uma orquestra sinfônica. Tira os braços aqui. Vamos mostrar o capu pra vocês. Eu vou abrir o capu ali. Vamos mostrar. Olha só. Que espetáculo. Que nave de carro. Placa preta. Não sei se eu mostrei pra vocês. Placa preta. Ou seja, ele tem 97% de pontos originais. Olha aí. Olha aí. Essa usina de força. Olha. Esse aqui é o ar-condicionado deles. Não sei se o pessoal conhece. Ar-condicionado de época. Olha esse selo aqui, gente. Ford. 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 Dearborn. Michigan. Ar-condicionado. Operação máxima de carga. Olha aqui. Uma instrução. Da... De manutenção. Plaqueta. Match numbers. Esse aqui é o famoso match numbers. Ou seja, toda a numeração dele bate, ó. Olha só a plaqueta aí. Cada número desse se refere a um opcional que esse carro tinha. Olha aqui, gente. Olha lá embaixo ali, ó. Fomoco, ó. Ford Motor Company. Olha aí. E olha só aqui, ó. Desde essa época já falava, ó. Seis mil milhas ou seis meses. Ó. Seis mil milhas ou seis meses. Olha que interessante. 10W30. É pra usar o 10W30, moçada. Olha só. Nesse motorzão aí. Bom, eu aprendi que V8 usa 20W50. Show de bola, gente. Olha aqui, ó. Motor V8351. Impressionante. Autolite. Zero, zero, zero. Beleza. É o tambor, hein? Aqui, Alex, ó. Tá certo? Tá certo. Tá certo? Ó, moçada. Aqui, ó. A vareta do nível lá do câmbio aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo ela aí? Olha esse motor. Moçada, que cápsula do tempo esse carro aqui? Tá quantos mil quilômetros? Marcando nada, dono? 57 mil milhas. 57 mil milhas. Por volta de 70... 80 mil quilômetros, né? Tá certo, amigo. Um ponto, gente. O quanto é que me enxergar aí, ó? Isso é da direção? Ó. Tá bem em cima. 100%. Direção hidráulica. Direção... Não, o carro tem tudo. O carro tem tudo e mais um pouco. Radiador. Sem radiador tem. Sem radiador tem. Olha o radiador aqui. Tô olhando aqui. Olha essa mangueira aqui, ó. Eu falei que mangueira que é? Essa é da água, ó. É uma produção térmica, mas deve ser colocada. Não, aqui é ele, aqui, ó. Essa caixa aqui é uma condicionada, ó. Você quer uma condicionada? Esse é o compressor. E aqui tá o condensador. Dá uma resinha pra ele, nós livros. Vamos, vamos... Dá uma resinha pra ele. Dá só uma resinha lá que nós vamos... Vou mostrar mais ele ali. Olha o capu. Olha a perfeição. Olha só, gente. Olha isso aí. Olha o tamanho desse carro. Show de bola. Show de bola. Aê! Acelera pra nós aí, Vani. Acelera pra nós aí. Vamos escutar aqui o motor. Meu Deus do céu. Magnífico! Magnífico! Isso que é barulho de carro, hein? Eu não quero nem saber se foi treino de gasolina agora. Pode ligar. Quero nem saber. Olha. Espetáculo, gente. É saudade do meu dojão, hein? Saudade do meu dojão. Ésto é barulho de carro. Acelera pra nós. Acelera pra nós. Acelera pra nós. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 de pé ali. Cadê os críticos do Corolla, hein? Olha que style aí. Olha que style. Aqui, né? Aqui embaixo esse pistãozinho aqui no canto é pra jogar água do para-brisa. Tá vendo aquele pistãozinho atrás ali, ó? Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Meu pé ali, ó. Automático, como vocês viram. Olha o som, gente. Que é isso, nossa. De onde que é um som desse? Olha só. Filco. Olha aí. Original de época. Espetáculo. O ar-condicionado. O ar-condicionado. Manopla do câmbio automático. Sem, simplesmente, moçada, espetacular o carro. Apresentando pra vocês aqui um Kougar 67 que veio fazer umas revisãozinhas, ver níveis de óleo aqui na oficina pra gente viajar. O carro tá... Tá. Engraxou? Esqueci de mostrar pra vocês. Graxa azul. Graxa azul. Espetáculo. Espetáculo. Pneuzão. Esses pneuzão também são demais, hein? Eu sei a pergunta que vocês vão fazer. Eu sei a pergunta que vocês vão me fazer. Eu sei a pergunta. Oi, Ivane. Quantos quilômetros ele faz com litro, Ivane? Escuta aqui, ó. Quantos quilômetros faz com litro? Quantos quilômetros com litro? 4,9. 4,9. Quanto que vale? Quanto que vale? O quê? O litro de gasolina, 5,20, 5,30. E o carro? Não tem preço. Não tem preço. Aí, moçada, eu virei. 4,9. Eu sei. Vocês iam perguntar isso, não é? É, quantos quilômetros faz com litro? Muito bem. 4,9. Espetáculo. Sensacional. Sensacional, moçada. Show de bola. O que é isso, moçada? Top, né? Que top. Vou até me abaixar aqui, ó. Só para aparecer o carro. Gostaram desse vídeo aí? Águia Clássicos. Sensacional. O cliente nosso? É a Caminade DC. Vocês já viram em vídeo aí. E da fazenda dele. É uma Hilux preta, cabine simples. E aqui, ele tem esse carrão aí. Vai viajar com ele. Ele falou, vamos dar uma olhada aí nos níveis de óleo, tudo, tudo. Eu cheguei agora aqui, já no final do expediente. Falei, não, vamos fazer um vídeo apresentando para a gente pôr para vocês assistirem. Sensacional, né? Sensacional. Então, moçada, é isso aí. Olha que show. Águia Clássicos. V8 é vida, né? V8 é vida. Você viu o barulho? Você viu que urro? Que monstruosidade do bem? Que selvageria? Sem palavras. Espetáculo. Gostou? Então se inscreve nesse canal. Aqui tem novidade. Se inscreve que aqui tem novidade. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraço. Com motor V8 e tudo. E aí, ele abraço. E aí, ele abraço. E aí, ele abraço.